Eu sou gaúcho, levo a sério a tradição E com muita educação eu criei os meus guri Mas hoje em dia os tempos já estão mudando Eu sei o que deu errado numa cria que pari Um dos guri foi estudar na cidade Fez umas certas amizades, tá minha decepção Pois botou fora toda a sua educação Esqueceu da tradição e caiu na malandragem Pois botou fora toda a sua educação Esqueceu da tradição e caiu na malandragem Onde foi que eu errei? Onde foi que eu errei? O que desgraçado disse já Com o conselho eu vou falar E se eles me liberam, com certeza eu vou cagar Onde foi que eu errei? Onde foi que eu errei? Achando que eu sou otário Caramba, pra conversar, pra entender o infeliz Tem que tá com o dicionário Onde foi que eu errei? Onde foi que eu errei? Só em vergonha da alfania E nessa sim eu tô bebendo Eu não tô mais entendendo O alfabeto dessa cria Eu sou gaúcho, levo a sério a tradição E com muita educação Eu criei os meus guri Mas hoje em dia os tempos já tão mudados Não sei o que deu errado Numa cria que pari Um dos guri foi estudar na cidade Fez umas certas amizades Pra minha decepção Pois botou fora toda a sua educação Esqueceu da tradição e caiu na malandragem Pois botou fora toda a sua educação Esqueceu da tradição E caiu na malandragem Onde foi que eu errei? Onde foi que eu errei? Onde foi que eu errei? Desgraçado de ser piado Com o conselho eu vou falar E se eles me liberar Com certeza eu vou cagar Onde foi que eu errei? Onde foi que eu errei? Achando que eu sou otário Caramba, pra conversar Pra entender o infeliz Tem que tá com o dicionário Onde foi que eu errei? Onde foi que eu errei? Só envergonha a minha família E nessa cena eu tô vivendo Eu não tô mais entendendo O alfabeto dessa cria Onde foi que eu errei? Onde foi que eu errei? Desgraçado de ser piado Com o conselho eu vou falar E se eles me liberar Com certeza eu vou cagar Onde foi que eu errei? Onde foi que eu errei? Achando que eu sou otário Caramba, pra conversar Pra entender o infeliz Tem que tá com o dicionário Onde foi que eu errei? Onde foi que eu errei? Só envergonha a minha família E nessa cena eu tô vivendo Eu não tô mais entendendo O alfabeto dessa cria E aí, velho? Tá ligado? Tá ligado no quê? Tipo, pode crer? Pode crer? Pode crer só na igreja Onde foi que eu errei? Eu sou gaúcho, levo a sério a tradição Com muita educação, criei os meus guris Mas hoje em dia os tempos já estão mudados Eu sei o que deu errado numa cria que pariu Um dos guris foi estudar na cidade Fez umas certas amizades Pra minha decepção Pois botou fora toda a sua educação Esqueceu da tradição E caiu na malandragem Pois botou fora toda a sua educação Esqueceu da tradição Você está tirando o papel? Não! Deixa eu gravar Deixa eu gravar Com certeza eu vou cagar A pãe A pãe A pãe